Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim abrir com vocês aqui o meu primeiro pedido do ciclo 2 da Bote, de 2024 e vou colocar depois na sequência pra vocês o vídeo do open box da Eudora, acho que do ciclo 2 também Como são caixas pequenas, eu vou juntar os dois vídeos, tá? Olha que pedacinho da revista da Natura ali Gente, o esmalte que eu tô usando aqui nessa primeira parte do vídeo é o esmalte feliz da Blanca Cosméticos Inclusive, gente, eu retoquei aqui algumas pontinhas, mas já saiu por quê? Hoje é dia de eu fazer minha unha, mas eu tava sem pano de prato limpo Então, prioridades, né gente? Precisei parar pra lavar E eu gosto... Ai, que dor! Bati a tesoura no meu braço aqui Eu uso luva, tudo, né? Pra proteger a unha, só que eu gosto de esfregar tudo antes, assim Não 100%, esfregar, tipo assim, blusa, eu esfrego parte ali da axila, da gola, enfim Então, por mais que a gente use luva pra proteger, acaba descascando um pouquinho o esmalte Então, foi maus aí pelo esmalte não muito apresentável Gente, eu gosto, né? Eu tenho preferência por ir ao espaço do revendedor quando o ciclo abre Porque daí, geralmente, eu levo produtinhos do Bote Recicla E pego a revista mais rápido, né? Só que assim, gente, eu não tive disponibilidade essa segunda-feira pra ir, sem chance Não dava mesmo pra ir, então eu falei, ah, vou ter que fazer o pedido online aqui Fiz no domingo Hoje é quinta-feira, chegou ontem, só que eles tentaram entregar na terça Enfim, não sei, eu tô falante, gente, eu tô falante Vamos direto ao ponto aqui Tcharam! Revista do ciclo 3 com o lançamento Egeo Ejoy Vou sentir aqui com vocês, hein? Com o ativo Joy Effect Ó o barulho da máquina lavando lá Eu já trabalhei agora a vez dela trabalhar Hum, gostosinho O cheiro cítrico Frutado, frutado cítrico, cítrico frutado Eu já assisti uma resenha, eu acho É, uma ou duas, acho que uma resenha dele Eu fiquei interessada, viu, gente? Lembrando que aqui pra Taubaté, Eudora e Euboticara é super atrasado pra mim, tá? Não tem como eu pegar as coisas antes, não tem acesso Por exemplo, eu só consegui a revista do ciclo 3 agora Porque eu fiz o pedido do ciclo 2 A revista do ciclo 4 eu só vou ter acesso quando abrir o ciclo 3 Então é bem atrasado aqui, tanto na questão de revista quanto de lançamentos Eu achei sensacional isso aqui Que eu já tinha visto a revista do revendedor, tá? Do Boticara, por isso que eu sabia desse lançamento também A Boticara vai trazer a linha Casa 214 Que é uma linha pra casa Ai, que delícia! Gente, que delícia! Ai, quando que vai abrir? 12 de fevereiro Ai, eu amo me iludir Porque assim, se vocês separarem Quando eu gravo alguma coisa Que eu pego a revista com vocês Às vezes eu tô eufórica Mas daí às vezes eu chego lá e experimento Eu crio tanta expectativa em todos os lançamentos E quando eu experimento e não gosto Nossa, minha decepção, ela duplica Ela cai lá no chão Nossa, mas enfim Vamos com calma Inclusive, só um minutinho aqui Já que a revista da Natura do ciclo 5 tá aqui pertinho Eu queria ter feito um comentário no vídeo ontem Mas eu me esqueci A gente tem visto o movimento das marcas Trazerem mais itens pra casa Não sei se vocês repararam A Boticara já tinha A Natura, acho que há muitos anos atrás Tinha alguns produtos, não tenho certeza Mas olha só A Natura, pela primeira vez que eu me lembre, tá? Trouxe aqui a vela do Ecos Maracujá Que inclusive tá com preço alto A Botic vem com itens pra casa aí De aromatizador A Botic já tinha dentro da linha Nativa Spa Tinha o de açaí que era uma delícia Enfim, então a gente tem percebido, né? Esse movimento das marcas Trazerem mais itens pra casa Porque a gente gosta de cuidar Não só de nós Mas também na nossa casa Do nosso ambiente Eu acho que isso é um hábito Porque eu não tinha hábito De passar aromatizador em casa, assim Sabe qual que eu passava? Isso eu peguei da minha mãe, assim Tipo, sabe aquele perfume Que você não tava muito afim? Que você fala, enjoei Ou de repente você ganhou E não gostou muito Eu lembro, tipo, da minha mãe Ganhava de presente de alguém Assim, não que fosse ruim o perfume Mas ela já tinha enjoado de usar Ela ia passando na casa Então era isso que eu fazia também Mas hoje a gente encontra Vários produtos próprios Pra cuidados da casa, né? A Avon também tem Enfim, tô feliz aí E provavelmente a hora que vocês assistirem Esse Open Box O vídeo da revista do Ciclo 3 Já vai estar aqui no canal O que eu peguei aqui No Ciclo 2 Nossa, mas veio arrastando, né? A caixa Olha, toda esfolada A caixinha aqui já O plástico Florata Red Blossom Gente, não tinha como não aproveitar É... A princípio eu peguei pra estoque Mas é um backup pra mim Vocês têm visto aí Inclusive uma menina pediu Lá no meu Instagram Falou assim Ah, Tamires Eu lembro que você tinha um estoque grande E tal E agora você sempre fala Que você tá reduzindo estoque Reduzindo, reduzindo Conta pra gente porquê, né? Fala mais sobre isso Então eu quero trazer um vídeo Falando um pouquinho mais aí Sobre a parte da minha revenda presencial Mas basicamente Desde o ano passado inteiro Vocês têm percebido aí Que eu faço pedidos Bem baixinhos assim Pra não estocar produto Porque até hoje Eu tenho produto vencendo Eu tenho produto Travado no meu estoque Enfim Obrigada Eu sei que vocês vão me recomendar Sacola premiada Muitas ofertas Dá de graça Que não sei o que Faz sorteio Agradeço aos conselhos Mas aguardem um vídeo Onde eu vou falar Sobre a revenda presencial E sobre estratégia E esse falso lucro, né? Que às vezes a gente se anima Em fazer estoque E se não vende, menina É prejuízo Então É prejuízo e perda de tempo, né? Enfim Aguardem esse vídeo Eu sei que vocês sempre Querem me aconselhar com carinho Mas acho que Tem uma estratégia por trás, tá bom? Mas eu realmente tenho feito pedidos Bem mínimos E tentando ser mais estratégica Então Floral Travado de Blossom Caso não venda Fica pra mim Um dos produtos Que eu mais vendo da Bote Que não sou mulher Gente, eu não me dedico mais Tanto às vendas presenciais, tá? Não tenho essa disponibilidade mais Mas um dos produtos Que eu vendo E que tipo Eu vendo E fica sem no meu estoque É a linha Matt Science E um dos motivos Foi porque Eu consegui a amostra No lançamento dele E a amostra É extremamente importante Não que seja garantia Ah, a pessoa vai experimentar Vai comprar Não é garantido Mas se ela experimentar Ela gostar Ela vai comprar E a linha Matt Science É sensacional Realmente é uma linha muito boa Eu não tinha experimentado Mas de tantas minhas clientes gostarem Eu passei a usar Eu já usei a máscara Gente, é perfeita É muito boa Muito boa mesmo Quero inclusive também Mais pra frente Usar o combo de shampoo e condicionador Que eu estava sem no estoque Então já vou avisar clientes Que consomem ele Comprei aqui Três duplinhas De shampoo mais condicionador Quando o ciclo abriu A revista do revendedor Não estava disponível pra mim Nem sei se está agora Porque menina Poxa A Boti cadastrou A revista do revendedor Do ciclo 3 E não a do ciclo 2 Com os meus poderes De programação Que eu sou técnica Web design Eu acho que eu raramente falo aqui Mas eu tinha a mínima noção De programação Até tentei trocar Na barra de endereço Tentei jogar um código Código não, né? Digitá-la Pra sair a revista do ciclo 2 Do revendedor Mas não saiu Mas aí geralmente Linha Match Quando você pega muitas unidades Às vezes tem lucro extra Realmente deu um lucrinho extra Mas eu não sei A partir de quantos O que tem que ser Enfim Pedi três combos Ficou caro Mas ainda assim Deu um lucrinho extra Então tentem aí Se vocês também Não tiverem acesso A revista do revendedor Não sei se já está liberado Ou não Vieram aqui sacolas Ai, graças a Deus Vieram dessas sacolas médias Gente, eu me recuso A comprar a sacola da Boti Porque a comissão É muito baixa Pelo trabalho que a gente tem Pelos riscos que a gente corre De uma série de coisas De perder produto no estoque De não receber E um monte de coisa Eu acho a comissão bem baixa Então, gente Se eu comprar sacola ainda Meu Deus do céu Então eu fico assim Torcendo pra virem sacolas E aqui pra encerrar Eu consegui comprar Graças a Deus Porque eu amo Este produto Tirem print Esse produto é sensacional Que é o corretivo verde Corretivo colorido Da Candice Berenice Gente, eu tenho A pele acneica Né? Eu tenho Não sou tão jovem assim Mas eu tenho a pele jovem A pele Não a pele jovem A pele de jovem A pele toda acneica E tudo mais Enfim Eu cuido Faço meu skin care Mas aí eu gosto De ter o corretivo verde Para alguns momentos Onde as minhas espinhas Elas aparecem E esse corretivo Da Candice Berenice É maravilhoso Acho que eu tô indo Pro terceiro Ou quarto frasquinho Já, tá? É muito bom Geralmente não tem Estoque dele aqui Pra Tabaté Mas tinha dessa vez E eu peguei dois Então assim Um... Os dois vão pra estoque A princípio Mas vão ser meu backup Porque eu uso muito, tá? É muito bom E agora, gente Vocês vão ficar aí Com o Open Box da Eudora Espero muito que vocês gostem E vamos lá Olá, gente Vim abrir com vocês aqui O Open Box da Eudora Do pedido do ciclo 2 De 2024 Tá bom? Espero muito que vocês gostem Esse vídeo, gente Vai ficar bem curtinho Então pode ser que eu coloque Algum outro vídeo aqui em seguida Ou que eu já tenha colocado Algum vídeo antes Então a minha fala aí Vai tá meio Começando o vídeo Porque eu tô Vou juntar as partes De vídeos depois, tá bom? Os esmaltes que eu estou utilizando Que assim, gente Tá... Tá terrível Já era pra eu ter feito A minha unha Deu uma semana Em um dia Desse esmalte aqui Desses esmaltes, né? Mas vamos lá Tô usando aqui O Impala Donata E o Avon Da coleção Dream to Shine Na cor Sonho de Ouro Da coleção Flacrins Crystals Que é um... É como se fosse um glitter Só que flocado Ele é bem diferente Não é nem flocado Não é como se fosse um glitter fosco Sabe? É um efeito bem diferente Que a Avon tem Gente, eu vou abrir aqui E vou puxar Pra puxar... Vou... Vou puxar a caixa Pra remover os papéis Que tem meu endereço E tudo mais, tá bom? O pedido da Eudora Foi bem pequenininho Eu até queria pedir Mais algum produto Acho que era o pincel da Nina Mas tava esgotado E como vocês têm percebido Aí desde o ano passado Eu tenho reduzido muito O meu estoque Tá? Do presencial e tal Então eu não tenho feito Pedidos grandes Tenho feito mais pedidos Bem objetivos mesmo E às vezes Eu acabo fazendo Só por conta da revista Gente, vocês viram Que quarta-feira passada Eu fui lá pra São Paulo Na estreia do filme Meninas Malvadas Que foi uma ação Que a Eudora fez Com a Paramount Pra promover o filme E o lançamento Da Nina Secrets E eu pude conhecer Pessoalmente a Nina Secrets Eu fiquei muito feliz Muito encantada Ela é maravilhosa Assim Tô mais fã do que nunca Sabe? Eu amei ter conhecido a Nina Demais Ela é muito linda Muito fofa pessoalmente É o jeitinho que eu vejo Sempre nos vídeos mesmo Bom, removi aqui meu endereço Então vamos conferir O que veio aqui Nesse pequenino pedido Gente Eu já tinha experimentado Uma vez a amostra Desse combo aqui Que é da linha Nutri Rosé Da linha Ciage Da Eudora E eu tinha amado Isso porque eu tinha usado Só o sachê E meu cabelo é comprido E tal Geralmente o sachê Não é suficiente Pra eu testar Mas o pouco que eu usei Tinha dado super certo No meu cabelo E eu tava assim Há meses esperando Eles virem na oferta Da última vez que tinha vindo Eu não consegui estoque E agora O combo, né Do shampoo mais condicionador Tava com desconto É só uns 10% Eu queria máscara Queria outros itens Mas ok Consegui o shampoo e o condicionador Então um combo é pra mim Daí eu tinha pedido Mais um combo Pro pronta entrega Até porque eu precisava Atingir o pedido mínimo Pra mandar o pedido E nisso eu consegui Cliente pra esse combo aqui Então esse aqui já está vendido Nossa, é um open box Porque assim, né A introdução ficou mais longa Do que os produtos Daí, gente Eu comprei Dos lançamentos Da Nina Secrets Eu comprei aqui Pra deixar pro estoque O iluminador Tá, então esse aqui É o iluminador Rosto e corpo Luminos com partículas De brilho intenso A Nina estava usando Claro, todos os itens Ela estava maravilhosa Brilhando Ó, vou mostrar pra vocês É, talvez Não é certeza, tá Mas talvez Eu receba Alguns desses lançamentos Da Nina Devido ao revendedor Influenciador Por conta de eu Fazer parte desse grupo De make Da Eudora E de ter ido lá Pra São Paulo Talvez eu receba Os lançamentos Mas não é certeza Então eu tô aguardando Um pouquinho Pra saber se eu vou Se eu vou receber ou não Mas a princípio Eu deixei aqui, né Comprei esse iluminador Pra deixar pro pronto-entrega Mas é lindo, tá É tanto pra rosto Quanto pra corpo E aqui vieram as revistas Essa aqui É do ciclo 2, né Desse pedido Que eu tô mostrando Aqui pra vocês Que é onde a gente tem Esses lançamentos Da linha Nina Secrets Luminos Gente A Eudora O ideal é que a gente Faça o pedido logo Que abre o ciclo Pra conseguir estoque A minha região Aqui de Itabaté Ela não é uma das primeiras A abrir Vocês sabem que Eudora e o Boticário Pra mim é atrasado Enquanto Natura Geralmente é adiantado Mas Eudora e o Bote Infelizmente é atrasado Então assim Se eu fizer o pedido Logo que der meia-noite Quando abre o ciclo Talvez eu consiga A mostra de brinde De algum perfume Mas eu fiz o pedido Acho que na sexta-feira Algum horário na sexta-feira Ou no sábado Não Acho que foi no sábado Que eu fiz o pedido É, foi isso E eu já não consegui A mostra nenhuma Então esse Kiss Me Love Ele aqui Não tenho a mostra E também não me interessei Em comprar Porque sem a mostra Fica meio complicado Ficar dando blind E tudo mais Mas estou sentindo aqui Um gostoso Me lembrou Instance Frutas Vermelhas Mas bem doce Eu estou evitando Um pouquinho Perfumes doces Por conta do calor também Inclusive postei pra vocês A resenha Do Body Splash Instance de baunilha Tá bom? Se vocês quiserem conferir Fica aí o convite E aqui a revista do ciclo 3 Da Eudora Que provavelmente Eu grave pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Comprar a Eudora Pelo meu link Eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Você clicando Você cai direto Ou no app Ou no site da Eudora Tá bom? Até o próximo vídeo Beijo Tchau, tchau 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 Tchau